Essa parece que a gente faz um pouquinho, né, sempre do pé, então eu espero que seja o mesmo. Escuta só, vocês precisam dar de uma chutinha, ir nos suas casas, ajudar a entrar aqui, pode chamar eu que eu vou assinar o caminho, pra vocês comprar uma boa, uma bolha, comprar uma coisinha assim, um material de casa. Ah, mas tudo assim, ó, vocês não vão precisar nem ligar de mim, eu posso. Vocês conseguem, ó, só fazer adotante, ó, só na ginástica, ó, consegue também, ó, só no seu bicho, se dá pra dentro, vocês vão comprar as coisinhas, aí pronto, já tá tudo resolvido. Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar um pouco, meu nome é Dona Ana, mas todo mundo aqui das redondezas me chama de Dona Ana. E eu também tenho que falar dos meus filhos, né, que eu posso deixar pra trás. Eu tenho quatro filhos, mas eles são me ajudando de azul, mas é bom, né, tem que ter nem isso, caro assim. Mamãe! Mamãe! Cadê a minha meia branca? Ah, e gente, eu sou de Mar, meu filho, de Mar. Mar, por isso, tudo. Vai lá, você vai com a boca ou pega? Vai, mas eu vou sair com ela. Eu já disse que eu vou passar pra ela a pouco, sim. Por que que você vai na boca, na língua? Língua, faz duas semanas, não sei o que não é assim. Se eu sair com o cara, não sei o que você tem, não pode falar mesmo. Mãe, mas vai começar essa palhaçada? Meu Deus do céu, eu tenho paz nessa casa. Eu vou ir pra igreja, porque lá eu tenho paz, eu vou orar com vocês. E aí, eu vou ir pra igreja, porque eu vou ir pra igreja, porque eu vou ir pra igreja. Você e eu surpreendigo os dois, ficou melhor pra sair. Vou ir pra igreja, obrigado. Oi, o que você tem aí? O que você tem aí? O que você tem aí? Ah, tá aqui. Oi? Tem dinheiro pra sair? Ah, eu sabia disso. Galá, esse é o Jovem, nós quem? Mirada, o Chacarê. Olha, olha, o que você tem aí? O que você gostou? Peguei aqui em dia 5, alguém que ligou? A... Marguerite, Beatriz, Marcelo. Mas não tem caneta nessa casa, não? Lógico que tem. Quem mais que ia ter caneta? Falou sozinha? É verdade, é verdade. Oi, senhora, Marguerite. Parabéns. Obrigada. O filho tá ficando lindinho. Gostou? Mas quem disse que era filho dele? Ué. Não, é verdade. Mas o meu irmão sabe que eu meio cansava o filho. E aí, Fernanda. Viu? Sim. E como você deixa a mãe do pão de casa hoje? Olha aqui. Vocês falavam o prêmio, vocês disseram aí que nós vamos almoçar daqui a pouco e levamos pra igreja junto, hein? A gente vai colocar a pão de casa, hein? Ela tinha um padre de hoje, eu tinha uma mãe. E a mãe do pão de casa depois eu devia sair do pão de casa, né? Eu vi a avisa no pão de casa. Não é, mas eu pensei mesmo. Ela acordou ali o pão. Isso não é do pô, não é do pão, isso não é do pão, isso não é do pão. Isso não tem presa pra pensar? Ah, mas ele faz isso, né? Não tem presa e eu pensar. Ah, então eu sei pensar. Nós já sei. Vamo pra palma Vamo pra palma Vai! É pra vir pra casa, eu trago a surpresa Ah, eu tô indo aí Rapidinho Calma aí 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 Bardled Fogo deouches Comustar Oba Calma aí Calma aí Calma aí Pede Ô Cap Calma aí Pra Calma aí Que Calma aí O que é que está vendo, Charles? Vocês não acham engraçados por aqui? Nada. Eu não acham engraçados, Charles. Mas você te ama de nós. É verdade. Te ama, senhor. É verdade. Feliz é das mães também. Ah, feliz é das mães. E o que é tanto que você sentia negra? Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Bom, mãe, vamos pegar esse aqui. Vou trocar o seu lado. Não, não. Não, não. Brasileiro! Gostei doi! Gostei doi! Gostei doi! O que aconteceu? Amém. 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 Amém.